Salve, salve rapaziada! Sejam todos muito bem-vindos ao canal do amigo aqui, DJ Cartoleiro, beleza? Que saudade eu tava de vocês! Enfim, retornamos ao nosso querido Cartola FC, décima rodada com muitas mudanças, foi um mês aí de Copa América, um mês de descanso, foi um mês também com muitas mudanças nos times, muitas novidades pra décima rodada Brasileirão. E estamos de volta aí com força máxima. E antes de começarmos, quero deixar aqui o meu agradecimento para aqueles que me acompanham tanto aqui no canal como no meu Instagram, arroba DJ Cartoleiro. Quero deixar pra vocês aí um forte abraço a todos vocês. E aqueles que ainda não estão aqui conosco, deixe aquele like esperto, compartilhe os vídeos e acompanhe as nossas dicas. Beleza? Então galera, eu não quero estender muito esse vídeo, entendeu? É... Essa rodada aí vai ser um rodando um pouco complicado pra escalar, porque no meio da semana agora vai ter rodada do... Da Copa do Brasil, tem muitos times envolvidos, Flamengo, Assetto Mineiro, enfim, tem muitos times envolvidos, os técnicos dos times envolvidos com certeza vão poupar alguns jogadores no Brasileirão, acredito eu, entendeu? Então vai ser uma rodada com escalações arriscadas, mas que não vai ter jeito. A gente vai ter que arriscar. E eu, inclusive, já deixei o time pronto, galera. Eu não quero estender muito esse vídeo, então eu tinha feito no decorrer da Copa América, eu montei um time esboço na pausa ainda, durante a Copa América. E deixei esse time esboço lá no nosso Instagram, arroba de cartoleiro. Sendo que eu, antes de começar a fazer esse vídeo, eu refiz, eu já tava com umas ideias na cabeça. Vim matutando essas ideias durante essa semana. Desde segunda-feira, desde domingo, se não me engano, eu vim estudando e vim matutando. E eu resolvi fazer uma mudança radical no nosso time. E eu já deixei o time montado. E antes de falar um pouco do time, eu quero falar aqui da rodada do Brasileirão, rodada 10. Ela vai começar no sábado, dia 13, Grêmio e Vasco, Fortaleza e Havaí, São Paulo e Palmeiras, um clássico aí, top. Bahia e Santos, esses foram os jogos de sábado, domingo. Flamengo e Goiás, às 11 horas, no Maracanã. Cruzeiro e Botafogo no Mineirão, às 16 horas. Corinthians e CSA, na Arena Corinthians. Atlético Paranaense e Inter, na Arena da Baixada. Chapecoense e Atlético Mineiro, na Arena Condá. E Fluminense, na segunda-feira, fechando a rodada no Maracanã contra o Ceará. Jogos pra gente ficar ligado aí, ó. Grêmio e Vasco. Flamengo e Goiás. Fortaleza e Havaí. E Corinthians e CSA. Acredito que sejam jogos fáceis para os times que vão jogar em casa. São jogos para a gente fazer as nossas apostas nos times. E... Vamos lá. Vamos lá para o nosso time. Vamos aqui rapidinho para o nosso time aqui. Escalação. Aí, como eu falei, pessoal. Já deixei o time montado. Tá vendo? Foi uma mudança radical. Olha o que eu fiz, ó. Olha, se vocês observarem aí, ó. Olha quantos jogadores do Flamengo tem no time. Um, dois, três, quatro, cinco, seis jogadores. Sete com técnico. Eu não vou te fazer isso. De colocar vários jogadores no mesmo time. Quem me acompanha desde o início aí sabe que eu gosto de mesclar bastante. Eu gosto de diferenciar o time dos outros times. Mas por que eu optei em colocar essa variedade de jogadores do Flamengo? Gente. O Flamengo pode jogar sábado. Contra o Goiás no Maracanã. É a estreia do técnico Jorge Jesus. Jesus. É a estreia do Rafinha também. Eu não sei se ele vai jogar. Entendeu? Vários ingressos já foram vendidos. A torcida do Flamengo tá bastante empolgada. Então, eu tô apostando todas as minhas fichas no time do Flamengo pra essa rodada. E tenho fé que a gente vai arrebentar. Vamos fazer uma ótima pontuação. E vamos imitar o time do Flamengo. Então, vamos falar aqui rapidinho de cada jogador da nossa escalação, do nosso time. Começando pelo goleiro, Diego Alves. É um goleiro que já tem nove defesas difíceis no campeonato. É um goleiro que passa bastante segurança pra zaga e pro time inteiro do Flamengo. É um goleiro bastante experiente. Teve uma ótima atuação na última rodada. Teve 16.40 na rodada 9. E ele vai ser o nosso goleiro pra rodada 10 do Brasileirão. Carlinhos é um lateral, é um dos homens de confiança do Rogério Sene. O Fortaleza vai jogar em casa, no Castelão. A torcida vai chegar junto. O Carlinhos é um dos homens de confiança do Rogério Sene. E o principal, ele é o homem da bola parada. Ele bate falta, ele bate lateral, ele bate escanteio. Ele já tem 17 roubadas de bola. Fortaleza vai pegar o Havaí, é um time de meio de tabela. É um time que já não tá muito bem no campeonato. Então a chance de vitória é muito grande. E por isso eu optei em colocar ele, Carlinhos. Um dos nossos laterais. O nosso outro lateral é o René, do Flamengo. O René, ele tem que mostrar... Ele tem que mostrar um futebol top. E tem que mostrar pra que que veio no Flamengo. Porque o Flamengo tá à procura de outros laterais. Então a titularidade dele tá correndo risco. E muito risco. Entendeu? Então eu acredito que esse jogo pra ele vai ser aquele jogo... Tipo, um dos melhores... Ele vai tentar fazer um dos melhores jogos da vida dele. Pra ele tentar se manter na titularidade. E com tudo isso, tem o... Foi o que eu falei. Tem o apoio da torcida. A torcida tá bastante empolgada. Tá dura pra voltar a ver o time do Flamengo jogar no Maracanã. Casa lotada. Estréia de técnico. Estréia de lateral. Então, todo jogador do Flamengo... O time do Flamengo tem tudo pra arrebentar nessa rodada. E fazer ótimas pontuações. Rodrigo Caio. Xerifão do Mengão. Xerifão da Gávea. Já caiu nas graças da torcida do Mengão. Vem fazendo ótimas atuações. Entendeu? Um jogador bastante seguro. E tem tudo pra pontuar. E, inclusive, fazer um golzinho. Que vira e mexe, ele vai lá na área. Sempre dá a cabeceira da bola, bate na trave. Quando ele pega, a bola vai pra fora. Enfim, a chance de gol também é bem legal com o Rodrigo Caio. Pedro Jeromel. É o nosso Jeromito. Do Brasileirão. Perdendo ou ganhando, ele sempre traz pontos pra gente. Entendeu? Vai jogar na sua casa. Arena do Grêmio. Vai pegar o Vasco. O time do Vasco não tá muito bem no campeonato. Apesar de que, desde que o Vanderlei assumiu, o time vem melhorando a cada dia. É... É um jogo... Eu até posso dizer aqui que vai ser um pouco complicado pro Grêmio. Mas que, acredito eu, que a vitória vem a favor do Grêmio. Tem tudo pra ser um jogão. Mas... Foi o que eu falei. O Pedro Jeromel é a segurança 100%. Perdendo ou ganhando, ele sempre pontua, traz pontos pra gente. Então, ele é um dos nossos jogueiros fixos aqui no nosso time de cartoleiro. O Pedro Jeromel é um dos xerifões da Gávea. Crack de bola. Já tem 21 roubadas de bola no campeonato. Se não for o líder de roubadas de bola, ele é um dos líderes. É o xodó da torcida. A torcida gosta muito dele. Maracanã vai estar lotado domingo. É... É um jogador que tem um bom passe. Também, às vezes, vai lá na frente. Entendeu? É... Enfim. É... Tem tudo pra trazer ótimos pontos pra gente. No nosso time aqui de cartoleiro. Jean-Pierre do Grêmio. É... Jean-Pierre do Grêmio. É o xodózinho do Renato Gaúcho. É... Vem apresentando ótimas atuações. Ele é um dos jogadores que também... É... Tá sempre ali nas bolas paradas. Bate escanteio. Bate falta. Inclusive, já fez gol de falta. Já tem dois gols no campeonato. Sete roubadas de bola. E vem fazendo excelentes atuações. Não é a primeira vez que eu coloco ele. No nosso time. É um jogador que eu gosto muito. Então, eu optei em colocá-lo... Junto com o Coelho de Anamiuca. E junto com a Rascaeta. Entendeu? A Rascaeta do Mengão. Inclusive, eu coloquei no nosso time o Gabigol como capitão. Não, mas eu tô pensando sinceramente. Coloca a Rascaeta. Porque esse jogo... É... Aparentemente é um jogo fácil do Flamengo. Vai pegar o Goiás. Que é um time de meio de tabela. É... E o Flamengo... Teve uma preparação aí durante esse mês aí. Muito forte. O técnico fez várias mudanças. Vem um Flamengo novo por aí. É... E o Flamengo tem tudo pra arrebentar. E o Arrascaeta também. Ele veio... Ele participou da Copa América. Fez algumas boas atuações. Outras não. Mas... Eu tô pensando em colocá-lo como capitão. Porque a chance de meter gol nesse jogo é muito grande. E de assistência nem se fala. Então, ele pode dobrar a pontuação dele dando assistência e fazendo gol. Então, eu tô pensando sinceramente em colocá-lo como capitão do nosso time. Pra essa rodada. Por enquanto, eu vou deixar o H do gol. Até o fechamento, eu tô pensando sinceramente em trocar o capitão. Botar o Arrascaeta. O Elton Paulista, pessoal. Esse aí é o nosso surpresinha da rodada. O surpresinha, pra quem não sabe... Desde o início do nosso canal, eu criei essa brincadeira aí, né? Criei o surpresinha da rodada. Surpresinha, o quê? Aquele jogador que quase ninguém vai colocá-lo no seu time, entendeu? Então, pra mim, o Elton Paulista é um jogador diferenciado. Vai jogar contra o Havaí no Castelão. A torcida do Fortaleza também é chata, pra caramba, bastante enjoada. Lota os jogos. E com essa pausa que teve aí, né? Um mês sem o Brasileirão. Os torcedores de todos os times já estão ansiosos pra assistir o jogo. E com certeza a Arena Castelão vai estar lotada. O Fortaleza vai pegar, aparentemente, um time fácil, o Havaí. É um time ali de meio de tabela. Se não me engano, tá na zona de abaixamento. Não vem fazendo um bom futebol. Trocou de técnico agora, recentemente. Mas acho que nem por isso eu acredito que não vai vencer o Fortaleza. Eu acredito que o Fortaleza vai vencer e vencer bem. E espero que o nosso Hélio Paulista meta um gol pra ajudar o nosso time aqui, beleza? Gabigol, do Megão. É um dos artilheiros do Brasileiro. E o artilheiro do Megão já tem 5 gols. 18 finalizações. Sua última pontuação foi de 14.30. Vem jogando bem, metendo vários gols. É o nosso capitão. Tô pensando em tirá-lo, colocá-lo ao Rascaeta. Mas, por enquanto, é ele que é o nosso capitão da rodada. Vai pegar o Goiás. É um jogo, aparentemente, fácil. Torcida vai ajudar, vai apoiar. Técnico novo na área. Lateral novo. Rafinha. O Flamengo tá empolgado. Também tô empolgado com o Megão. Então, nosso time de cartoleiro vai arrebentar essa rodada. Vamos ter fé, galera. João Pedro. Esse garoto aí, cara, surgiu do nada. João Pedro. Já tem 3 gols no campeonato. É um moleque diferenciado. Já tá vendido pra fora. Esse moleque tem tudo aí pra arrebentar aí. Na sua carreira. Vai jogar contra o Ceará no Maracanã. O time do Fluminense tá bem treinado. E o time tá jogando bem fechadinho. Bem junto. Os jogadores tão bem juntinhos ali. E eu acredito que o João Pedro vai deixar um golzinho. Até mais de um. E vai ajudar a gente nessa rodada. Eu acredito que o João Pedro vai ser bastante escalado pelos outros cartoleiros aí. Nosso técnico é o Jorge Jesus. Estreante no Brasileirão. Tem tudo pra arrebentar e ajudar a gente a trazer os 3 pontos. Galera. Então foi isso. O nosso time tá aí. Montadinho. O nosso time ficou. Diego Alves no gol. Os laterais. Carlinhos do Fortaleza e Renê do Flamengo. Zagueiros. Rodrigo Caio do Flamengo. Pedro Jeromel do Grêmio. Meias. Coetia do Flamengo. Jean Pierre do Grêmio. Arrascaeta do Flamengo. Atacantes. O Elton Paulista do Fortaleza. Gabigol do Flamengo. E João Pedro Fluminense. Nosso técnico é o Jorge Jesus. Pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do time. Vamos com fé. Vamos torcer. Se Deus quiser. Mais uma ótima pontuação pra gente. Qualquer mudança que ocorrer. Qualquer modificação. A alteração será feita lá no nosso Instagram. A arroba DJ Cartoleiro. Beleza. Vou ficar ligado aí. Durante esses dias. E qualquer alteração que tiver. Corre no Instagram. Fique de olho lá. Que a alteração será feita por lá. Beleza. Um forte abraço pra vocês. Tamo junto. Fui.